O lugar onde eu sofro, e eu cresci na batucada, noites que não acabavam E só quando o sol raiava é que adormecia o quid E vi sem dizer nada quem apenas procurava Uma solidão amarga ao tentar fugir daqui Há que a vida sempre mais que a tricacente Quem vai parar o parque noutra casa De que vale o que imagino? Pera casa pintada com a cor do teu vestido E um beijo na pele enrugada Ter criado dois filhos, confio Saudade, leva-me contigo Apesar de eu ter em mim as gemórias de uma vida De liberdade, sou dono do destino Quero dedicar a ti as vitórias consigo É a história que fica Quando acabar o show e de continuar o voo Suspenso de gravidade, não pode ser passado Porque é pra lá que eu vou pronta e voltar Um dia onde perdi-me de verdade Eu vejo as estradas do céu Quer uma vez ao centro de ti Só a tua e tu és um nec Eu vejo as estradas do céu Em 500m, use a right lane O que tem a vantagem para a entrada Use the right lane to take the exit toward Almada, then keep right.